Cartazão, não adianta mais, quero ouvir a sua voz Vou telefonar e dizer que eu estou quase morrendo de saudade de você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu tenho a pena que esperar Quantas vezes eu até chorei, mas não pude evitar Para mim não adianta lá, tanta coisa sem você Eu até me desespero, por favor, meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas o dia em que eu puder te encontrar Eu quero falar o quanto sofri Por todo esse tempo eu quis te falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo